Eu vou avisar a vocês que eu não sou nem de longe especialista no tema, ele que é, tá? Eu não, sou só uma pessoa da área acadêmica e que meu mestrado lá, eu costumo até dizer numa outra vida, né, porque foi no outro século, meu mestrado na outra encarnação foi sobre o IPHAN, o mestrado de história do IPHAN nos seus 30 primeiros anos. Então é isso que me, digamos, me dá alguma autorização para falar de política cultural e aí a outra parte da autorização que eu me concedi para falar disso é como cidadã também, que está prestando atenção nesse tipo de coisa e sabendo que essas medidas que vêm, né, tão verticalmente de cima, sem consulta a ninguém, de maneira tão autoritária, atinge a todos nós, então, porque não, né, a mim também. Então o que eu trouxe aqui são alguns elementos meio que de uma perspectiva histórica para essa conversa e também, por que não dizer, de uma certa perspectiva sociológica. Não vou me alongar muito na pesquisa sociológica, né, o Zé Guilherme falou que nós dois fizemos ciências sociais um dia, mas dentre os vários sociólogos, digamos, que eu poderia, não digo ser uma seguidora, eu não sou, tem gente que é seguidor de Foucault, seguidor de Marx, seguidor de não, eu não sou essa pesquisadora, mas, digamos assim, dentre os meus autores com os quais eu tenho uma afinidade eletiva bastante forte, tal sociólogo francês Pierre Bourdieu, que via a sociedade, não sei se alguém aqui já leu o Bourdieu, se não leu, estou perdendo tempo, e se for ler, vai ter que enfrentar um dos caras mais difíceis, né, já vou avisando que não é assim, não é? É para penar, é para assim, é para corpo a corpo com o autor, assim. Mas, dentre outras coisas, o Bourdieu colocava a sociedade como regida por campos que têm uma autonomia relativa. E quando ele pensa no campo, por exemplo, no campo da cultura, ele pensa no campo como um campo de conflito, ou seja, essas áreas, a arquitetura é um dela, o campo da arquitetura, novidade para vocês, né, dizer que é um campo de conflito, de times, gente que se divide, gente que disputa, enfim, e disputa, quando o Bourdieu pensa, inclusive disputa simbólica, a gente não está pensando só na disputa por cargos, tá, disputa pela hegemonia do discurso, disputa pela fala, disputa por, enfim, ganhar no argumento, ou seja. Então, é meio que nessa perspectiva, está havendo sempre uma arena de conflitos enunciados, é que eu tento pensar um pouco historicamente a questão do Ministério da Cultura, tanto da sua criação, como da sua extinção e seus impasses que ele atravessou, né, nesse caminho. Então, um pouquinho de perspectiva histórica sociológica, mais do que simplesmente ser contra ou a favor da extinção do Mink. Sou contra, tá, mas eu não vim aqui para dizer para vocês que eu sou contra, porque senão esse debate acabaria em cinco minutos. Eu acho que a gente tem que ver, historicamente, essa arena de debate que tem figuras e posições que vão mudando ao longo das circunstâncias dos atores sociais que estão nesse palco, ou seja, a gente está falando, no limite, do pleito pela legitimidade de alguns projetos políticos sobre outros. É uma disputa de legitimidade. E, como eu disse outro dia, numa banca que eu estava, né, meu colega Sérgio Micelli, que é um sociólogo da cultura bastante conhecido, trata-se de grupos que representam a inteligência nacional, muitas vezes em disputa. É uma ala da inteligência contra outra ala da inteligência, muitas vezes, que estão em questão. E aí, quando o Sérgio falou isso no meio de uma banca, deu aquela melancolia de falar, pois é, o problema é que agora abriu-se mão da disputa pela inteligência. Talvez aí esteja o nosso grande problema. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, então. O Brasil não tinha sequer o Ministério da Educação até 1930. Tinha alguma coisa um pouco amorfa, criada no final do século XIX, chamada Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Parece engraçado, né? Mas se a gente pensar num país de tamanho, de dimensão continental, como o Brasil, Correios e Telégrafos, né? Não tinha as coisas que a gente tem hoje, né? Correios e Telégrafos significava a possibilidade das pessoas estarem trocando cartas, livros, informações, etc, etc. Tanto que é por isso que a gente vai em qualquer cidadezinha do Brasil, qualquer cidadezinha imaginária, sabe aquela cidade assim? Santo Antônio da Paçoquinha, né? Rosa na divisa com a Bolívia. Vai ter duas coisas, o Banco do Brasil e uma agência de Correio, tá? Era um programa isso. E, como era uma sociedade, a sociedade da Primeira República, profundamente liberal, não havia exatamente um compromisso público com nada que se parecesse com o que a gente chama hoje de cultura e também não havia muito um compromisso público com a educação. Eu não tenho cifras muito precisas, porque eu já procurei essas cifras, mas eu não vou dizer que os dados são totalmente confiáveis. Eu precisaria checar. Mas eu li, e não faz tanto tempo, num artigo do Fernando Limbongi, que é professor da USP, cientista político, uma cifra de que, na década de 10 em São Paulo, a cada mil pessoas, 10 iam para a escola. Tá bom? Seis? Dez. Depois dobrou, 20. Nossa, na década de 20 dobrou, tá? Que ganha o político, né? De cada mil pessoas, 20. Então, bom, aí eu faria um grande parênteses. Todo mundo já escutou falar aquele clichê, né? A escola pública, antigamente, era tão boa. Para 10 pessoas, enfim, para uma pequena elite, ah, minha bisavó estudou no Roosevelt, para ele achar isso, estudou no Cartano de Campos, sei lá, coisa desse tipo, essas escolas eram boas. Eram boas porque eram uma só, uma quantidade de gente muito pequena. Então, desculpa, dá uma escola para eu dirigir para 100 alunos e vê se é a escola que eu faço, né? É difícil, é o desafio da educação pública e boa de massa. Aí que, então, só, ah, aí que o bicho pega, só para a gente não ficar com esses clichês, né? De que, ah, minha avó estudou em escola pública, era boa. Era boa porque era só para a sua avó. Pergunta, os outros 980 da população que não foram à escola nenhuma, tá? Ou porque eram muito ricos, tinham educação privada em casa, homescoring não é uma novidade, antigamente chamava preceptora, era uma senhorinha que era toda chique e tal, ou simplesmente não tinham acesso à educação formal, tá? Isso começa a mudar na Revolução de 30, na Revolução de Outubro de 30, né? Foi com essa revolução que o Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 30, seu primeiro-ministro foi o Fernando Campos, de que a gente já esqueceu, tá? Advogado mineiro, super de direita, ideólogo de direita, né? Que propôs uma reforma pífia da educação básica, mas que, quando mais tarde foi fundada a Universidade do Brasil, ele era contra. Então, ele era aquele ideólogo conservador, durou pouco tempo, durou 10 anos, teve um interino aí, foi substituído por Gustavo Capanema. E com Gustavo Capanema, mesmo sem nome, nascia uma política cultural do Brasil. Então, o que eu quero argumentar é que não havia um Ministério da Cultura, mas havia uma prática ministerial correlata ao que a gente pode chamar hoje de Ministério da Cultura, tá? Eu ia trazer um slide só, mas daí eu fiquei achando que o PowerPoint de um slide só era meio ridículo. Então, eu vou contar o que teria nesse slide. Teria nesse slide que, entre 1937 e 1938, foram criados o Serviço Nacional de Teatro, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ISFAM, depois IFAM, o Instituto Nacional do Cinema Educativo, a Biblioteca Nacional foi reorganizada, o Museu Histórico Nacional foi reorganizado, o Museu Nacional foi reorganizado, ou seja, Instituto Nacional de Teatro, já falei. Enfim, tudo que a gente entende hoje em dia por uma pasta da cultura, essas divisões, né, de uma visão de cultura quase que segmentada, que inclusive não é a visão antropológica da cultura, é a visão oficial da cultura. A visão antropológica da cultura vinha mais tarde com o Gil, tá? Um pouquinho no Luiz Magalhães, que era um secretário de Fã nos anos 80, mas mais velho que o Gilberto Gil. Mas nessa visão do Capanema, acho que tem duas coisas que a gente precisa notar no momento que está o Capanema no governo. Duas, não, três. Primeiro, que é o momento em que o conceito de cultura aporta no Brasil. Porque, para se falar de uma política cultural, a gente precisa ter uma noção de cultura, ou várias. E conceito de cultura talvez seja um dos conceitos mais difíceis, escorregadios, porque todo mundo tem um. Geralmente a gente trabalha com esse conceito de cultura do que eu acabei de falar para vocês. Cultura é teatro, é música, é livro, etc., 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 que eu chamo de conceito mais careta de cultura mesmo, assim, um conceito burocratizável de cultura. Ou seja, que alguns possuem esse repertório e outros não. Mas nesse momento também no Brasil, começava-se a discutir um conceito de cultura que a gente pode chamar de mais antropológico. E ele chegava aqui por meio de dois intelectuais que tinham feito sua formação nos Estados Unidos com um alemão que morava lá, que na verdade era um físico que virou antropólogo, chamado Franz Boas. Boas era o cara. Não dá para falar muito do Boas, mas enfim, eu resumo aqui para vocês. Boas era o cara. Qual era o doutorado do Boas, gente? Era a cor da água do mar. Por quê? Porque ele sacou que a cor da água do mar dependia do olho de quem enxergava. Não é que a água do mar mudava. A nossa percepção mudava. Ou seja, isso é cultura. Isso é cultura. A cultura está nos olhos de cada um de nós. E aí, para o Boas, cultura era tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, ao costume, ao cultivo, à religião, à língua, aos hábitos que fazem sentido, aos hábitos que aparentemente não fazem sentido. E quem tem cultura? Todo homem. Ele dizia, um homem urbano de Chicago pode ser tão interessante quanto o primitivo que está lá no Novo México. Veja, ele não falava o contrário. O primitivo pode ser tão interessante quanto o homem urbano. Ele falava, olha, vocês aqui, na Universidade de Chicago, vocês podem ser tão legais quanto aqueles caras que estão ali fazendo o rito da serpente. Quem estudou com o Boas? Gilberto Freire e Arthur Ramos. Se vocês lerem a introdução do Casa Grande do Censar, não precisa ler o livro inteiro, não, se não tiver afim, mas a introdução, se não leu, já devia ter lido, entende? Larga tudo, me larga aqui falando sozinha. Vai ler a introdução porque é sensacional. Porque ele vai mostrando o impacto que a noção de cultura em relação aos preconceitos de classe e raça que dominavam o Brasil até então. Ele fala, o Gilberto Freire, que chegou em Nova Iorque e viu uns negros carregando sacos no porto e pensou, nossa, que raça doente. Ele falou assim, faltou o professor Boas me explicar que não é porque eram negros, é porque eram pobres, é porque estavam sujeitos a tais condições sociais e culturais. Então, o conceito de cultura era um conceito, digamos, generoso que chegou para sobrepujar uma noção de raça, onde se explicava o Brasil por meio de uma circunstância racial, agora se explica por meio de uma circunstância cultural. O que isso tem a ver com a política cultural? Cultura se perde, cultura se adquire, cultura se altera, cultura é dinâmica. Ou seja, se cultura é algo negociável, há que se implantar o acesso. Então, digamos assim, isso estava na sociedade, isso estava nessa inteligência que estava nesses lugares. E aí, quando a gente fala do Capanema, tenho certeza que não estou falando nenhuma novidade para vocês, mas tem a famosa constelação Capanema. Capanema e sua constelação. Quem trabalhava com o ministro Capanema? O Mário foi o primeiro secretário de Cultura do Brasil. Não sei se alguém viu, em 2013, uma exposição que teve no Itaú sobre o Mário de Andrade como atuação na Secretaria de Cultura que chamava Departamento de Cultura. Mas, enfim, não tinha nada parecido no Brasil e o Mário vai e funda um departamento de cultura, não funda sozinho, funda junto com o Sérgio Millier, junto com o Paulo Duarte. E, enfim, na prefeitura do prefeito Fábio Prado, que foi uma prefeitura curtinha, entre o Ayamelo e o Prestes Maia. Esse departamento que tinha, assim, atividades incríveis. Por exemplo, ele fazia concerto de disco. Tá bom para vocês? Concerto de disco. Juntava as pessoas para ouvir disco. Por quê? Gente, não tinha indústria cultural na época. Não tinha disco. Ninguém tinha disco. Então, ele fazia um programinha, tinha uma aula antes, falando, olha, Stravinsky, nasceu na Rússia, tal, 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 tal. E tocava a Sagração da Primavera, que era novidade em Paris. Não é que ele estava tocando nada de requentado, não. Ele estava tocando uma coisa que ainda causava choque em Paris, trazia para cá. Junto com ele, é lindo olhar esse material, está tudo no IEB. Os programas do Teatro Municipal tinham umas capinhas feitas pela Tarsila e pela Nita Malfatti. Enfim, ele foi dando lugares, inclusive, para a política de patrimônio e outras tantas coisas. E, de certa maneira, há muitos argumentos que o Capanema, um pouco que colou na agenda do Mário, para fazer a sua própria agenda. E aí, quando eu falei que ele tinha tal da constelação dos notáveis, quem trabalhava com o Capanema? Bom, na área de música, Vila Lobos. Na área de livro, num certo momento, Mário de Andrade, num momento seguinte, Sérgio Bloch de Holanda. Na área de cinema educativo, Humberto Mauro. No Museu Nacional, Elisabeto Torres, junto com Roquete Pinto. Ou seja, na parte de artes plásticas, Cândido Portinari. Bom, está bom, não é? Dá para fazer um grupinho assim. Ah, esse é o chefe de gabinete, regendo tudo isso, era o poeta Carlos Drummond de Andrade. Tem uma parte dessa conversa, na qual não queria entrar aqui, mas só para dizer para vocês que esse debate existe. Há anos, muita gente discute se isso foi ou não uma cooptação dos intelectuais de esquerda. Porque, afinal de contas, Portinari, Drummond, eram todos notórios comunistas. Se eles teriam sido cooptados para dentro do aparelho de Estado, ou se eles teriam encontrado lugar e abrigo no aparelho de Estado, porque, bem ou mal, eram eles que tinham o projeto. Mas, também isso tem a ver com uma certa ambivalência do ministro Capanema, que eu vou falar aqui, se tiver algum mineiro aqui vai me desculpar, mas ele era o próprio político mineiro. Sabe aquele político mineiro que sabe negociar? Dizem, né? Alguns, né? Sabiam, né? Doutor Tancredo para trás, né? Tinha essa história do político mineiro que sabia negociar. Não vou dizer que o Aécio é o cara que sabe negociar, porque... Ele sabe dar golpe, né? Isso sim. Mas, enfim, o que o Capanema fazia? Ele entregou a educação na mão dos católicos e a cultura na mão dos comunistas. O que devia tornar aquele ministério o andar debaixo do inferno, né? Porque é claro que todos brigavam com todos. É claro que o seu amoroso Lima encontrava o Portinari no corredor e os dois se estranhavam. Dizem, não sei até que ponto é lenda urbana ou é... Enfim, essa memória aqui, quando a gente relata, nos engana, mas que o Drummond vivia permanentemente com uma carta de demissão no bolso. Que, de vez em quando, alguém encostava ele na parede, ele pedia demissão, o Capanema não aceitava, aí criava um fato e a coisa continuava. Então, assim foi a educação com os católicos, a cultura com os comunistas. Mário teve alguma participação nisso, mas vamos pensar no tamanho da extensão do que deveria ser a pasta do Capanema, que tinha que lidar com vacina, educação pública, com a fundação de um estudo universitário no Brasil, com repressões diversas, que o governo dele também promoveu. Não vamos alçar o Capanema ao lugar de santo aqui, porque, por exemplo, foi parte da política dele, como o ministro Getúlio Vargas, por exemplo, impedir que a gente falasse italiano em São Paulo, japonês no interior de São Paulo e no norte do Paraná, e alemão no sul do Brasil. Porque, lembremos, o Getúlio Vargas não era nada federativo. Ele tinha uma ideia de nação, que tinha que ser muito coesa. Alguém já pode ter visto essa imagem em vídeo? Enfim, tem nesses vídeos que ele mora na sala e tal, de que, em um momento, ele queima todas as bandeiras estaduais e a steia, uma bandeira nacional. E o recado, mais claro do que isso, ele desenhou ali. Nem desenhou, fez quase que uma maquete eletrônica, sensacional, para todo mundo entender que a cultura deveria ser uma cultura nacional. Então, aí temos uma questão. Vamos pensar no IPHAN, por exemplo, que é o assunto que eu conheço bem. O IPHAN trabalhou de uma maneira quase que metonímica, transformando o que poderia ser parte da cultura nacional na cultura nacional. Então, Ouro Preto é a cultura nacional. Diamantina é a cultura nacional. A política de patrimônio é aquilo que nos forma como nação. É a eleição dos grandes símbolos nacionais. O cinema do Humberto Mauro, em que pese que ele é magnífico, ele é magnífico, não é? Mas, enfim, está fazendo uma história oficial de primeira. Mas, enfim, os temas que ele filmou são os temas da história, da historiografia do Brasil, mais consensual, para não dizer mais convencional. Então, assim foi o Capanema em sua constelação. Criou o IPHAN, dentre outras coisas, que era ISFAN, Serviço do Patrimônio, depois virou Instituto do Patrimônio, Secretaria do Patrimônio, enfim. Foi mudando de nome e de tamanho de atribuição ao longo do tempo. Hoje é IPHAN, de novo, Itamal das Pernas, que eu nem conto para vocês, porque, enfim, parte do MINC e política de patrimônio é justamente o que talvez não tenha muito lugar aqui. Mas o que é interessante, que é o primeiro ponto que eu queria falar, justamente, essa consideração do Capanema, a emergência do conceito de cultura e o fato de que eles estavam em uma ditadura. Enfim, eles estavam primeiro no governo pós-30, depois no governo pós-37. Então, o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi o primeiro presidente do IPHAN, diretor, presidente, diretor do IPHAN, ele declarou mais de uma vez que o IPHAN deu muito certo porque ele foi criado durante um regime discricionário, o que facilitou as coisas, não nos enganemos. Então, era assim, tomba-se no preto, publique-se e cumpra-se, revogue-se todas as disposições em contrário. Então, se a gente for olhar a data de criação do Instituto Nacional do Livro, do Cinema, da Biblioteca Nacional, tudo isso não são leis, são decretos. Qual é a diferença? A lei é votada. O decreto é vertical, é publicado. Só que, por outro lado, seria injusto a gente dizer que tudo isso veio só por causa do golpe de 1937. O IPHAN, por exemplo. O IPHAN foi criado no dia 20 de novembro, de 1937. O Estado Novo foi decretado no dia 10 de novembro. Ou seja, nem que o Rodrigo fosse um gênio, ele ia fazer em 10 dias o organograma do Instituto do Patrimônio. O Instituto do Patrimônio estava sendo debatido desde 1925. ia, voltava, caía, não dava certo, tentava de novo, passava na Câmara, mudava a lei, negociava com um, negociava com o outro, brigava, etc. Começou a funcionar em bases provisórias, sem lei, sem nada, meio no voluntarismo, em janeiro de 1936. Então, quando em 1937 bateu o decreto, era quase que para chancelar, discricionariamente, porque agora eles podiam fazer dessa maneira, dar-lhe decreto, o que já tinha uma discussão de muito tempo. Por isso que o decreto que criou a IFAM é o decreto-lei número 25, o famoso decreto-lei 25 que está valendo, é o 25º decreto do Estado Novo. Ou seja, rapidíssimo. Então, voltamos àquela ideia do Bordier, do campo e da arena, que é uma arena de luta, luta inclusive por questões simbólicas. Para criar algo como a IFAM, foi preciso muito enfrentamento, muito conflito, muita negociação e muito arranjo. Se você for na página do IFAM, vai parecer que foi lindo. Mário de Andrade teve uma ideia, Capanema achou legal, não sei quem, deu uma ajeitadinha na ideia e, voilá, criamos o IFAM. Não, não é bem assim. Cabeças foram ceifadas, como a do neocolonial José Mariano Carneiro da Cunha, que queria estar no IFAM, mas era ele e o Lúcio Costa. A queda de braço foi terrível, ganhou o Lúcio, o doutor Lúcio, como vocês falam. O doutor Lúcio, sabe o doutor Lúcio? Teve uma briga famosa também entre Mário de Andrade e Luiz Alberto Torres. Mário de Andrade era o Departamento de Cultura, e Luiz Alberto Torres era o Museu Nacional. Rodrigo Melo Franco ali no meio, toreando assim. Mário queria uma visão de antropologia mais humana, e Luiz queria uma definição de antropologia mais biológica. No fim, dá um carguinho para um, dá um carguinho para outro. Convida um para escrever um artigo na revista número 1, convida um para escrever um artigo na revista número 2. Contemporiza, ajeita, deixa Gustavo Barroco, que era do Museu História Nacional, de fora. Fala que vai dar um cargo para ele, mas ele era meio fascistinha, deixa ele de lado. Ou seja, tem uma história ali que é um bastidor, que é a parte mais legal. Que é a parte mais legal porque a gente entende do que se trata o mundo da política, que não se trata de um mundo de anjos com boas ideias, vestes de gente malvada com más ideias. Se trata de uma arena onde está todo mundo lutando, inclusive, simbolicamente. E assim, o Ministério da Educação foi se dividindo entre essas tarefas, vacinação, escola, repressão, cantor fiônico, etc. Chiu até até uma casa, que é uma casa, o conhecido edifício do Lúcio Costa, que hoje se chama Palácio Capanema, cuja história de fundação vocês devem conhecer de Corre Salteado. Bom, vocês já tiveram a história da arquitetura moderna? Então, vocês conhecem a história do Corre Salteado, porque ai dos meus alunos se não conhecerem a história de todos os impasses que precederam a construção do MEC, a visita do Le Corbusier, enfim, aquilo ali também. Aliás, eu não sei o que os cineastas estão perdendo de tempo que nunca fazem uns filmes bacanas sobre essas histórias. Daria um, daria cada filme essa história da arquitetura brasileira que, não sei, onde andam os nossos colegas cineastas. Vocês devem saber a história do Corre Salteado. É, mas aí, você tem, inclusive, quer dizer, como se fosse cereja do bolo, um prédio, um prédio moderno. Não nos enganemos, não nos enganemos com o Capanema. A gente vai para o Rio, olha o MEC, que lindo, aquelas pastilhas, azul e branco, o poema do Vinícius, aquela história toda, olha do lado do Ministério da Fazenda. Linguagem tradicional. Eles são do mesmo ano, do mesmo governo, do mesmo jeito que. Ele dava o mano cravo, o mano aferradora, um comunista aqui, um católico ali, um moderno aqui, um tradicional ali, e assim a vida, a vida seguia. Nem sempre o Ministro da Educação foi no Brasil o sujeito que tinha uma visão de cultura ou se fazia assessorar por quem tinha. Darcy Ribeiro, que foi o Ministro da Educação durante o breve parlamentarismo do Jean Goulart, certamente tinha uma visão de cultura. E depois de Gar Santos, que foi retor da UFBA, foi fundador da Federal da Bahia em 1945 e Ministro da Educação durante o governo do Café Filho lá para 1953. Só que aí, o Ministério da Educação e Saúde Pública já tinha virado o MEC, Ministério da Educação e Cultura. E assim atravessou os anos da redemocratização e da ditadura. A criação do MEC, e eu não vou falar muito disso porque o meu colega conhece esse assunto bem melhor do que eu, é de 1985, como já foi dito, e é dos anos de uma outra redemocratização, da chamava Nova República. Foi criado em 1985 na gestão do primeiro presidente civil, depois daquela noite que durou 21 anos. Redizadora militar, ou seja, foi criado no governo Sarney para dar conta de temas que antes eram compartilhados. educação e cultura, ou seja, a mesma pasta, o mesmo ministro, a mesma verba, ou seja, devia ser aquela queda de braço para ver para onde ia. Quais eram as questões a serem compartilhadas? Temas e verbas, claro, além de estrutura administrativa, de cargos, etc. Portanto, antes da gente simplesmente ficar furioso, e eu estou, pelo MEC ter sido extinto, talvez a gente precise entender que esse tipo de ministério sempre foi a bola da vez. Não é a primeira vez que ele é a bola da vez, como o Zaguinho disse, provavelmente não será a última vez que ele é a bola da vez. Sempre tivemos o Ministério da Cultura, o Ministério dos Assuntos relativos ao que a gente entende por cultura, envolvido em tudo que é tipo de contencioso. O Collor de Mello, por exemplo, com o tal de ministro de Pojuca Nunes, que a gente chamava na época de Pojé Canunes, rebaixou o MINK para a Secretaria de Cultura. O Collor fez vários desastres, destruíram para o filme, mudou o nome de fã, questionou a jovem Elie Sarney, virou inimigo dos cineastas, é acusado de ter matado o cinema brasileiro, tanto que tudo que se filmou depois foi chamado de retomada. Quando a Carla Camuratti vai fazer o Carlota Joaquina, é o anúncio do início da retomada, porque é como se tivesse havido um luto, um enterro, um funeral para o governo do cinema brasileiro. Enfim, foi um desmonte. Após seu impeachment, Itamar Franco refez o que pode, voltou a refundar o ministério, porque tinha rebaixado o Ministério da Cultura e a Secretaria de Cultura e tinha transformado o IFAM em Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. Que até era um nome legal, mas, enfim, o nome podia ser legal, mas não o que ele queria com isso. E, quando Antônio Weiss vai ser ministro, ele fala que é o Collor. Ele perguntou nesses temas, mas ele só voltou a dizer quem é Collor na fila do pão para tocar no nome de uma instituição que o Rodrigo Melo Franco dirigiu Volta e Fã e voltamos tudo ao formato que tinha antes. Então, quer dizer, o Itamar fez o possível, fez o que pode para lidar, porque é sempre difícil a gente lidar com terra arrasada. Voltando um pouco, então, o MINK foi criado em 1985, entre 1986 e 1988 o ministro foi um economista, o Celso Furtado. Mas eu quero falar, não é do Celso, só um pouquinho, mas vocês não imaginam a lista de quem se oponha à criação do ministério e com quais argumentos. É surpreendente. Eu tinha uma tênue memória disso, mas, diante do convite, eu fui dar uma pesquisada para ver se a minha memória não estava me traindo. Não estava. Mas, antes, tem alguns antecedentes. Sempre lembrando, como tão jobim, que o Brasil não é para principiante. Quem criou uma Secretaria de Cultura em São Paulo? Não, não tinha uma. Foi Paulo Maluf. Por quê? Não sei, só perguntando para ele, mas foi Paulo Maluf, seguido pelo Paraná. Também um estado meio surpreendente. Tudo um pouco surpreendente. Isso em 79. Não tão surpreendente, em 82, Darcy Ribeiro foi secretário de Ciência e Cultura. Era assim que se chamava a pasta no governo do João Leão Brizola. Ou seja, tinha antecedentes para uma ideia de uma pasta autônoma para a cultura. em 84, teve em Belo Horizonte um encontro famoso de notáveis, dos quais participaram nomes como Sérgio Furtado, Darcy Ribeiro, Ferreira Goulart, Miló Fernandes, Cláudio Abramo, Abelha de Nascimento, enfim, um monte de gente bacana que, analisando a experiência muito bem-sucedida do ministro da Cultura, Jacques Lang, na França, dentre outros temas, estavam já pensando no ministério em separado no Brasil. Não preciso nem dizer para vocês se essa reunião aconteceu em Minas Gerais no dia 21 de abril, porque, já que é para, não preciso nem contar, mas contei, já que é para a gente falar, é verdade, o documento, a reunião foi dia 20, 21, gente, Tancredo morreu 21, tudo acontece em 21 de abril, é a grande data, gente, isso é trabalho de fã, que tombou o Ouro Preto em 1933, tudo tem que acontecer, porque a grande data nacional, que dia que Brasília foi inaugurada? 21 de abril, já estava no plano de campanha do Juscelino antes de ganhar, quer dizer, 7 de setembro é para fraco, 21 de abril é a data, é a data importante. Onde que pegava essa proposta de fundar o ministério? Por que tanta gente foi contra? O Darcy Ribeiro, que era a favor, pregava que o ministério devesse defender a cultura popular. Quem ficou bravo com ele? Pietro Maria Bardi, é mole, diretor do MASP, se levantou contra a ideia do ministério, dizendo que ninguém tem que falar de cultura popular, só ele no MASP, talvez, ele e marido da Lina, que tanto prezava a cultura popular em seu museu. A atriz e militante do Partido Comunista do Brasil, Ita Lanande, que trabalhava nessa época com o Zé Celso, também foi contra. Muitos diziam que a cultura não podia ser tutelada. Antônio Cândido, de Melo e Souza, afirmou que um país pobre não pode se dar esse luxo de ter o ministério da cultura. Antônio Weiss, que depois foi ministro, achou que era nefasto dividir o orçamento em duas pastas. Melo e Souza, e disse que a cultura não deve ser jamais administrada, e disse mais, como contribuinte, não queria que seu imposto de renda fosse para isso. Curiosamente, mais tarde, ela foi secretária de cultura da prefeitura de Luísa Irundina. Curiosamente, mais tarde, Antônio Weiss foi ministro da cultura. Não estou dizendo com isso que as pessoas simplesmente têm uma posição, mas estou dizendo que como parte de uma agenda de negociação política, o campo é dinâmico, é muito tenso. Então, é muito surpreendente se olhar agora, são pessoas que defendem a volta do MINK, mas que naquele momento de criação estavam totalmente contra. Enfim, para a minha decepção, pesquisando esses assuntos, todo o PT fechou contra. Enquanto todo o PMDB, vamos fazer bons, o PMDB daquela época era uma coisa um pouquinho melhor, mas, de qualquer maneira, todo o PMDB que estava com o governo Sarney, porque era o governo Tancreda, depois virou o governo Sarney, foi a favor. Então, o Sarney obteve apoio para a medida e o MINK foi criado. O Sarney defendeu o MINK como uma estratégia de desenvolvimento econômico. Falou da necessidade de autonomia das duas passas, da vastidão do problema educacional que nunca deixava sobrar nada para a cultura e que o Ministério seria a marca do momento de redemocratização. Seu ministro mais expressivo foi o economista Celso Furtado, que criou a Lei Sarney, que é a mãe da Lei Rouanet. Mas, quem que era o Celso? Celso foi fundador da Sudene, lá atrás, nos anos 50. Breve ministro de planejamento durante o período parlamentarista do Jango Goulart. Depois, quando o Jango foi presidencialista de novo, ele voltou à Sudene, teve seus direitos cassados pelo AI-1, não é nem pelo AI-5, é vanguarda, AI-1, em 1964, se exilando no Chile e na França e se recuperou nos seus direitos políticos em 1979 com a Anistia. Voltou para o Brasil, dentre outras coisas, para fazer campanha para o Tancredo. Em 1984, publicou um livro chamado Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise, que já era uma plataforma de política cultural com vistas a desenvolvimento. Então, a criticada da Lei Sarney, que de incentivo à cultura, formulada para o Estado do Confortado, virou mais tarde a Lei Rouanet. E depois, mais tarde, a gente vai ter o governo do Ferdinand Henrique, como o Brasil não é para principiante, com o seu ministro, que é o ex-petista Francisco, fundador do PT, Francisco Wefford, que vai ser, nesse momento, ministro da Cultura do governo do PSDB, do Ferdinand Henrique. Restaria pouco tempo para a gente falar do Gil, mas ele vai falar do Gil. Para quem estranhou, na época, um ministro ocupando, um músico ocupando essa pasta, é preciso lembrar que o Gil tinha uma história prévia como alguém que refletiu sobre cultura. Ele escreveu, junto com o poeta Antônio Rizério, vários textos sobre política cultural já nos anos 80, na Bahia, no momento em que ele foi o secretário de Cultura do prefeito Mário Kertzi. Ele era presidente da Fundação Gregório de Matos, que é equivalente a uma secretaria de Cultura na Bahia. Então, o Gil era a pessoa que pensava em política cultural. E, se vocês fossem ler os textos que ele escreve deste lugar, não é o Gilberto Gil dizendo o melhor lugar do mundo aqui e agora, é o Gilberto Gil falando de real politique ali, política pura e dura. Então, ele foi, o nosso compositor, querido compositor da Tropicana, ele tinha uma plataforma política sólida que encontrou respaldo no governo do presidente Lula livre, digo Lula livre, porque o Gregorio do Vivier falou que livre, agora é o sobrenome do Lula, que o Lula tem o sobrenome mais bonito do mundo, então, no presidente Lula livre, cuja carta aos brasileiros, que era a plataforma da eleição, dizia Somos mestiços, não apenas etnicamente mestiços, somos culturalmente mestiços, somos irremediavelmente mestiços, a lógica da homogeneização nos oprime. Aí eu acho que a gente volta a pensar num conceito antropológico de cultura e não num conceito homogeneizado, ou seja, fazer parte do programa de governo que a cultura ia assumir esse nosso lado, de que somos, gostando ou não, no caso gostamos, mas enfim, somos mestiços e não há que ficar posando de que somos Europa, ou somos isso, ou somos aquilo, olhando o que o Jacques Lang faz na França, ou coisa parecida. Então, embora formalmente filiado ao PV, havia uma grande consonância entre as propostas da eleição do presidente Lula e as propostas que podiam encontrar respaldo no Gilberto Ogil. E contra essa lógica homogeneizada, homogeneizadora, Gilberto Gil desempenhou aquilo que para mim foi o mais inteligente ministério desde o Gustavo Capanema. Eu tive o privilégio de há 15 dias atrás examinar uma tese sobre o ministério do Gil e o patrimônio, e eu que já gostava do Gil, estou plenamente convencida de que o Gil é o cara e revogue-se todas as disposições em contrário, porque não é nenhum ponto de discussão. Falhou em seu desejo, o Gil falhou, sim, falhou em seu desejo de reverter o protagonismo da Lei Rouanet, que era um programa dele, mas, enfim, a Lei Rouanet continuou de vento em popa, mas ele triunfou com seus pontos de cultura, especialmente com uma política inovadora para o IPHAN. Jogou o orçamento do ministério lá para cima e representou muito bem o Brasil no exterior, especialmente nas relações culturais junto à Unesco e ONU. Se alguém quiser um exemplo disso, procure no YouTube Gilberto Gil na ONU para ver aquele filme sensacional onde ele canta na ONU, inclusive ele toca, ele convida o Dr. Fianan para tocar tambor junto com ele, é uma coisa, enfim, esse é o nosso ministro. Então, finalizando para poder passar a palavra para o colega, a questão é que sempre a gente está lidando com o contencioso e o que está em disputa em boas condições de temperatura e pressão é sempre o controle da inteligência e da gestão dos símbolos nacionais. É isso que faz o Ministério da Cultura. No IPHAN, especialmente, é isso que importa. A imagem do Museu Nacional que, né, e dos quartais que chama essa mesa, ela é emblemática disso, porque mata-se nas mesmas cajadadas, nesse momento que a gente está vivendo, educação e cultura. O momento que juntou-se sem nome, juntou-se com o nome, separou-se para dar autonomia às duas fases e agora, numa cajadada só, joga-se na terra tudo. Não é que estão, a gente pode dizer, estão matando a cultura, em proveito da educação, ou não, estão matando tudo. Desmonta-se, tirando também o espaço para o debate. Não sei o que será isso, a pergunta era o que vai ser isso para a arquitetura e para o urbanismo. Não sei o que vai ser para a arquitetura e para o urbanismo. Mas o tema é que, logo, a gente esteja cantando, tristemente, os versos do Chico Buarque naquela canção Maninha, que fala te lembra do jardim Maninha coberto de flor, agora só da erva da ninha no chão que ele pisou. E, num solo onde nada floresce, tampouco pode florescer a arquitetura. Nesse solo onde nada floresce, só floresce uma coisa, queridos, mercado. E, no mercado, pode ter construção. Mas eu não acho que vai ter arquitetura, nem urbanismo, nem cultura e nem educação. Obrigada. Dizer que está sendo muito bom falar depois da Silvana, depois dessa aula e fala absolutamente rica e estimulante para quem viveu como eu. Eu não estudei esse assunto, na verdade, eu fui trabalhar com esse assunto por um caminho muito próprio, no sentido de até um tanto quanto surpreendente para mim mesmo, porque eu me formei em cinema e, quando eu saí da faculdade, imaginava que iria trabalhar nesse mercado audiovisual. E é muito rico olhar para essa história por um prisma histórico, comparativo e que nos coloca em perspectiva um processo que, para mim, é muito prático, no sentido de alguém que trabalhou com gestão e que, de repente, se depara com um olhar histórico que puxa lá de trás o nascedor da experiência de política cultural no Brasil. Então, foi muito bom. E vou pegar carona na fala dela para puxar para agora, que é o meu interesse aqui, puxar para o momento presente. E quero falar tanto dessa experiência no Ministério da Cultura quanto da experiência na Prefeitura de São Paulo com a cultura na cidade. A gente está na escola da cidade, vocês são arquitetos, arquitetas, futuros arquitetos e arquitetas, vão trabalhar na cidade. Eu acho que a dimensão da cultura na cidade é estratégica e diz respeito a um debate que eu acho que nos interessa a todos aqui. Mas, antes disso, eu quero pegar carona nessa questão do Ministério da Cultura. O Ministério foi extinto, como já foi dito aqui, como a gente bem sabe. O primeiro de janeiro foi o primeiro ato de governo, que eu acho que é muito simbólico. Não foi uma surpresa dizer que a gente se surpreendeu. Não é verdade, porque a campanha inteira do candidato tinha como um dos elementos a criminalização da cultura e tinha como um dos outros elementos o fim do Ministério. Isso já tinha sido anunciado de forma que não foi exatamente uma surpresa. E vale lembrar que um ano e pouco antes, Michel Temer, logo depois do impeachment, também, em um dos primeiros atos de governo, tentou acabar com o Ministério pela segunda vez e só não acabou com o Ministério porque houve uma reação muito grande do setor cultural brasileiro, dos artistas, dos produtores que ocuparam, inclusive, várias áreas, instalações do MINK em São Paulo, no Rio, no Nordeste, no Brasil inteiro e gerou uma reação, uma comoção que obrigou um dos poucos recusos do governo Temer, porque o governo Temer teve muitas questões, aqui não é o caso da gente entrar, ele implementou muita coisa do ponto de vista de rupturas e de acabar com marcos legais, de retroceder em políticas públicas importantes do país e recuou muito pouco. No caso da cultura, houve um recuo e foi uma vitória muito importante da sociedade brasileira naquele momento. Mas, quando ele ganhou, o presidente atual, já se sabia que viria e já estava um pouco como favas contadas. e o setor, eu diria até que, como já tinha reagido antes, de certa maneira, é interessante, não reagiu com a mesma força, até porque um cansaço grande desse processo e a gente está vendo agora uma situação que é de ausência de um Ministério da Cultura num governo que realiza guerra cultural. Ou seja, o paradoxo é nós não temos um Ministério da Cultura, mas temos um presidente, um governo que se interessa pela cultura no sentido negativo, talvez, mas no sentido político, com certeza, de fazer guerra de valores e guerra em torno de símbolos, em torno de questões da cultura. Então, esse paradoxo eu acho interessante da gente pensar. Mas vou voltar para a origem do Ministério e pegar um paradoxo que eu acho curioso na história brasileira. Boa parte dessas instituições que a Silvana mencionou que precederam a criação do Ministério da Cultura, instituição para o patrimônio cultural, instituição para a leitura, para o cinema, a maioria delas, antes do MINC existir, foram criadas em períodos de Estado forte, às vezes autoritário. Nem sempre, mas na maior parte do tempo. E nos períodos democráticos, entre esses ciclos autoritários, a gente teve um outro binômio que seria Estado democrático, porém sem interesse na cultura. Isso é bastante curioso na nossa história, não é só na nossa história, se a gente pensar que o cinema italiano e a Tini Tittà, que era a indústria cinematográfica criada pelo Estado italiano, foi criado por Mussolini, havia e houve um interesse daqueles períodos autoritários lá fora e aqui, um interesse pela cultura e por uma visão nacional, por uma visão de presença do Estado, mas combinado com censura, combinada com controle da identidade, com uma tentativa de forjar valores nacionais. Vargas aqui, em que pese que Vargas é muito mais complexo que Mussolini, em vários sentidos, e acho que a fala da Silvana trouxe aqui vários elementos nesse sentido, mas muitos desses personagens desse período histórico criaram organizações públicas para a cultura e foram as primeiras no período moderno e depois, quando o Brasil recupera a democracia depois do Estado Novo, não há esse ativismo na cultura, pelo contrário, há um vazio muito grande e parece que democracia rima nesses momentos com a ausência do Estado. Então, a gente teve Estado presente na cultura e autoritário e depois os períodos antes da ditadura, do regime militar, períodos democráticos com pouca presença, interesse em realizar política de cultura, mas onde a sociedade produzia muita cultura, período da Bossa Nova, período de grandes movimentos culturais brasileiros. Então, não é que não tinha cultura, é que não havia interesse do Estado em ter política cultural. No período militar, do regime militar, novo ativismo e interesse pela cultura. Cria um plano nacional de cultura, primeiro, em período autoritário, depois a gente vai ter, e temos hoje, um plano nacional de cultura que define grandes metas do que cabe ao Estado fazer na democracia. A gente tem um vigente, criado durante o governo Lula, com muito debate com a sociedade, mas o do regime militar foi feito em gabinetes, com alguns ilustrados próximos ao governo que participaram e a definição de cima para baixo de um plano, na linha dos vários planejamentos, aliás, que o governo fazia em várias áreas do seu interesse naquele momento. criou-se a Embrafilme, e isso é muito curioso também, um dos períodos mais ricos do cinema brasileiro, se deu durante a ditadura militar, onde houve uma improvável aliança entre os cinema novistas que saíam de um cinema de radical compromisso com as causas da esquerda e um compromisso de convivência tática com o regime autoritário que censurava as artes, na convivência em torno de um projeto de produção e de criação de uma indústria cinematográfica nacional. Tapava-se o nariz e se conversava com o regime militar no sentido de ter um acordo diplomático onde era possível encontrar algo em comum. O que havia em comum? Um interesse, naquele momento, de criar uma indústria cultural nacional que, por um lado, para os militares era uma forma de dizer que estamos fortalecendo o Brasil, um Brasil grande, o lema daquele momento, e para o cinema brasileiro é uma maneira de sobreviver. uma maneira de fazer filmes, de fazer o cinema não morrer e ser dragado por todo o processo autoritário que vinha até ali. Mas a Embrafilme é criação dos militares, assim como a Funarte, criação dos militares, assim como outras tantas organizações desse momento. Então, eu digo isso para dizer que é complexo, como disse a Silvana, que a nossa história não é para principiantes, ela é complexa, ela tem um jogo, às vezes, ambíguo, que você não consegue cravar isso e aquilo sem fazer um bom preâmbulo. Isso nos faz olhar para o atual momento ainda com uma nova interrogação, que é olhar para esse momento e dizer, bom, o que lá de trás tem agora? Porque, que se a gente tem em um momento atual uma certa inflexão, vamos dizer certa, não vamos dizer que é completa, autoritária, com um certo desejo, certos costumes autoritários da política brasileira, que são muito fortes e vêm lá de trás, a gente não tem esse mesmo interesse pela política cultural como teve naquele período onde os militares estiveram no poder, no regime desses 21 anos. os militares participam hoje do atual governo, mas não há qualquer sinal, pelo menos até onde eu tenho minha vista ao alcance, de que esteja na agenda deles uma política de cultura naqueles termos. Não apareceu, se apareceu, me digam porque me interessa. pelo contrário, é um sinal de que o Ministério da Cultura acabou, não há política cultural, a Lei Rouanet está aí sendo atacada, inclusive, enquanto por palavras do próprio presidente, mesmo depois de eleito, e não há outro sinal, a Petrobras tira seus investimentos da cultura. Então, os sinais que tem são sinais, a Caixa Econômica sai do Belas Artes, do Cine Belas Artes, que a gente conhece bem aqui porque é um patrimônio afetivo, então o sinal é esse, não um sinal de interesse, como teve, repito, o interesse lá no regime militar é combinado com censura, perseguição aos artistas, implacável lista negra de todos aqueles que eram incômodos, enquanto, ao mesmo tempo, na política cultural do regime militar, é preciso também dizer, houve uma opção pelo setor privado nos meios de comunicação, com a organização do campo de TV privada brasileira, em especial a Rede Globo, com o seu papel de uma empresa forte, nacional, com todo o apoio do regime para se estruturar e ser capaz de organizar com muita capacidade e estrutura uma forte teledramaturgia, um forte telejornalismo e ser capaz também de produzir cultura, isso também é política cultural, porque a opção de você dar uma concessão e manter uma concessão com determinados agentes é uma opção pública, e ali optou-se por fortalecer um grande agente que está até hoje aí e critique-se, criticamos isso, aquilo, posicionamentos da emissora, é uma emissora que tem muita qualidade no que faz, no que busca fazer, independente da questão ideológica, realiza uma teledramaturgia de nível internacional, tudo isso está enraizado nos anos 70, de maneira muito clara. Então, quando o MINC é criado, quando o Ministério da Cultura é criado, eu consigo entender um pouco aquela confusão, aquela balbúrdia, aquela confusão, é o seguinte, o que é mesmo que 21 anos de ditadura nos ensinam? O que é produzir cultura num regime militar que persegue os artistas e que nos obriga a todo tipo de estratagema para se expressar? E o que é uma democracia que começa a partir de um grande entendimento nacional onde, no primeiro ato, se cria um Ministério da Cultura? Qual o nível de desconfiança que os artistas criam com o Estado no momento em que vive um período de 21 anos de sombra e 21 anos de... Fica um trauma. Trauma, que eu diria para vocês, que existe até hoje. Na cultura brasileira, basta a gente ver duas expressões muito fortes que existem até hoje. Dirigismo cultural e patrulhas ideológicas. Uma para falar da esquerda, uma para falar da direita. Sistemas toda hora aparecem de novo no debate. Olha, isso é dirigismo, isso é patrulha. Porque tem um rescaldo muito justificável na vida brasileira de momentos onde o Estado, de fato, tratou da cultura buscando definir o que ele entendia como correto e perseguir os seus adversários. Cooptando, mas também atacando e punindo e matando e por aí vai. Então, isso é importante, porque eu acho outro aspecto importante. Por que que, Celso Furtado, um economista desenvolvimentista, uma pessoa que estudou e defendeu na sua visão de economia, uma visão de desenvolvimento nacional e que sempre entendeu o papel do Estado como um elemento indutor do desenvolvimento, uma pessoa que, pacífica nesse sentido, que sempre criou a Sudene, que defendeu o papel do Estado no desenvolvimento, cria, quando assume o Ministério da Cultura, uma lei de incentivo à cultura, que é a mãe da Lei Rouanet e que é uma lei cujo principal dispositivo transfere recursos públicos para uma decisão privada de mecenas e empresas criarem a sua política cultural. vocês sabem o que é a Lei Rouanet, a gente não precisa, acho que, grandes, maiores, assim, explicações, mas, de modo geral, a Lei Rouanet, como disse a Silvana, é filha da Lei Sarney, que foi criada pelo Celso Furtado e pelo Sarney. E tem um elemento muito engenhoso que é único no mundo na forma como ele acontece, que é a possibilidade de transferir recursos públicos que seriam arrecadados como imposto, como todas as empresas pagam seus impostos, federais, etc. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, os impostos da pessoa jurídica deixam de ser pagos para o Estado e podem ser investidos em projetos culturais para incentivar o mercenato privado, que empresas apoiem a cultura e muita coisa foi feita no Brasil com a Lei Rouanet. A Lei Sarney cria esse mecanismo, a Lei Rouanet a mantém, mas quem criou esse mecanismo foi Celso Furtado. E eu sempre perguntei como é que Celso Furtado, por que que Celso Furtado criou isso? Um mecanismo que depois vai ser muito criticado, não pelas razões do governo Bolsonaro, não é a crítica que o Bolsonaro faz à Lei Rouanet, porque essa crítica é fake news. A crítica da Lei Rouanet que o Bolsonaro faz não é a crítica que nós fazemos, não é uma crítica da concentração dos recursos, não é uma crítica que olha para o fato de que perdem-se critérios públicos na decisão do financiamento à cultura. Essa é a crítica que eu faço, a Lei Rouanet. Não é uma crítica que visa acabar com a Lei Rouanet, mas substituí-la um dia por algo melhor, a tal reforma que Gilberto Gil quis fazer, não fez, deixou um projeto de lei encaminhado para o Congresso, não foi aprovado, mas tentou-se avançar de forma que o Brasil não tenha só um mecanismo de apoio à cultura, que é a remuncia fiscal, onde empresas praticamente decidem sozinhas o que é cultura e o que deve ser apoiado e o que não deve ser apoiado. E muita coisa boa é feita, gente, com a Lei Rouanet. Vou citar aqui só uma na área da arquitetura que eu acho genial e na época eu estava no Ministério e testemunhei e acompanhei o projeto, que é o Museu do Iberê Camargo do Iberê Camargo em Porto Alegre, feito arquitetura do Álvaro Cisa, projeto arquitetônico do Álvaro Cisa, feito com a Lei Rouanet, metade de dinheiro do próprio Gerdau, aquela grande empresa de siderurgia, e que esbanja na beira do Rio Guaíba um dos equipamentos culturais mais lindos da América Latina e do mundo e que tem um acervo maravilhoso do Iberê Camargo, que é, enfim, uma figura chave da pintura brasileira, um super museu, um super equipamento cultural feito com a Lei Rouanet, com a malvada a Lei Rouanet. Então, a Lei Rouanet não é malvada, a Lei Rouanet fez muita coisa importante no Brasil. Só que a Lei Rouanet tem limites, a Lei Rouanet dá conta de certas coisas, não dá conta de outras tantas coisas. Foi feito um diagnóstico na época do Gil, ministro, sobre 18 anos da Lei Rouanet e descobriram, nesse diagnóstico, uma série de áreas da cultura que a Lei Rouanet nunca deu conta. Como, por exemplo, cultura popular, culturas indígenas. Na música, só certos tipos de música, mas não a música da periferia e não a música de outras regiões do Brasil que não o Sudeste. E olha que a música brasileira é boa para caramba em tudo que é região do Brasil. A gente sabe disso. Música do Nordeste, música do Norte. A Lei Rouanet concentrou 80% dos seus recursos em 20 e tantos anos de história em duas cidades do Brasil, Rio e São Paulo. E vamos ser justos, não é Rio e São Paulo, é alguns lugares de Rio e alguns lugares de São Paulo. Não é a grande São Paulo, não é a grande Rio de Janeiro que tem grandes áreas metropolitanas. antes fosse, já seria incrível que a Lei Rouanet... E Palema e Vila Madalena e Vila Madalena algumas coisas, paulista, para ser mais paulista, para ser mais preciso no georreferenciamento da Lei Rouanet. Coisas muito legais, coisas que eu, como espectador assíduo e frequentador, recomendo, participo e me parece que cumpre um papel importante num país como o Brasil, onde tem pouca cultura empresarial de investimento na cultura. Então, a lei cumpriu esse papel e deve ser mantido naquilo que cumpre bem. Mas, entretanto, porém, ela concentra recursos e ela exclui muita gente do processo cultural e é a grande crítica justa que é feita à lei, não a do fake news que fez a campanha e continua aí na internet muita gente chamando de Rouanet, qualquer coisa que não goste, mama na Rouanet, etc. Enfim, virou um palavrão, virou uma coisa inacreditável, enfim, o que fizeram com a palavra Rouanet, com o nome do Rouanet, que é um diplomata, filósofo, intelectual importante, liberal, que o Collor convida exatamente para sair da situação de crise com a cultura e criar uma lei que desse conta de apaziguar os ânimos com a área cultural quando ele acabou com o Ministério da Cultura. Mas, voltando, o Celso Furtado criou a lei Sarney, gente. É uma lei que faz isso. E eu fui atrás pesquisar esse assunto e vi uma entrevista do Celso Furtado na época. E o Furtado dizia mais ou menos o seguinte, gente, eu entendo perfeitamente agora por que ele criou a lei Sarney. Ele diz o seguinte, a gente acabou de sair de 20 anos de Estado autoritário. Não dá para a gente arriscar deixar na mão do Ministério da Cultura a decisão sobre os projetos culturais. A gente tem que deixar o que eu sonho, ele dizia, o que eu sonho, e ele é bem visionário, uma figura incrível do pensamento brasileiro, o que eu sonho é uma pequena padaria numa esquina, um pequeno supermercado apoiando um artista na comunidade. Olha que coisa linda. Uma imagem incrível. Um pequeno mercadinho, uma banquinha, deixando de pagar seus impostos e apoiando um produtor cultural. Essa era a utopia do desenho que o Furtado propôs na lei Sarney. Só que ela não aconteceu. A implementação do mecanismo não permitiu que isso acontecesse. e, de certa maneira, a lei Sarney vem desse processo. Um outro ponto que é importante é por que o incentivo fiscal ganhou esse espaço todo no Brasil e isso não tem a ver só com a cultura. Em função do endividamento do Brasil nos anos 80, em função do FMI, da relação do Brasil com o FMI e em função das contas públicas tal qual o Brasil, aliás, está voltando a tratar no sentido de transformar o superávit primário, outra expressão que está aí no debate, daquilo que o Estado, ou seja, o Estado não gastar mais do que a recada, que é algo que todos nós concordamos, mas mais do que isso, realizar uma poupança capaz de evitar qualquer tipo de saída dos trilhos e perda de credibilidade para esses organismos, para os investidores internacionais, é um mantra de pressão externa sobre o Brasil que muitos incorporam nas suas políticas econômicas e que vem lá desse momento em que o Brasil estava endividado em inflação alta e tal. Por que a renúncia fiscal de lei Rouanet e de várias outras leis que imitam a lei Rouanet cresceram nesse momento e crescem no Brasil até hoje? Porque esse dinheiro público não entra no cálculo do superávit primário. Isso é muito importante. e é, no meu entender, uma, na verdade, maquiagem contábil. É uma maquiagem contábil, porque um real da lei Rouanet ele falta ao Estado tanto quanto um real do orçamento público. Um real que deixa de entrar para a saúde, para a educação, para a cultura, na arrecadação de impostos, ele deixa de circular no Tesouro e deixa de ir para o orçamento, assim como o dinheiro que é gasto em outra área. Então, esse um real é igual àquele outro um real. mas, em função dessa pressão fiscal, contábil, esse terrorismo econômico que o Brasil vive até hoje, às vezes mais hegemônico, às vezes menos hegemônico, os incentivos fiscais vieram crescendo e tem leis Rouanet para tudo hoje no Brasil. Tem para o esporte, tem para a saúde, tem para a ciência, tem nos municípios, nos estados, tem para tudo, gente. Tem para a Ford, tem para a Volkswagen, tem para todo mundo que é uma lei Rouanet. Todo mundo quer não pagar imposto para fazer aquilo que acha que tem que fazer, que acha que é o Estado. Não, deixa eu sem fazer. Não precisa ter política pública. Eu faço a minha política pública. Eu faço uma política para eu me desenvolver, para o meu setor me desenvolver. Qual que é o problema disso, gente? O problema é o buraco em que estamos, em grande medida. É uma das razões dos problemas econômicos que temos. desonerações, incentivos fiscais que tornam o problema econômico do país e do orçamento público grave também. Essa é uma razão que não interessa hoje, por exemplo, debater como se debate a Previdência, se debate outras questões, são reais também, mas se escolhe uma. Mas não se fala das renúncias fiscais no seu âmago mais profundo. Então, eu digo isso, gente, porque a lei Rouanet está aí não é por acaso. Ela está aí porque ela tem uma razão de ser que é uma combinação de desconfiança em relação ao papel do Estado na cultura e um jeito de pensar o lugar do investimento público que é esse onde o Estado não, ele deixa de arrecadar para não investir e um empresário vai decidir onde fazer o investimento. Com todos os custos que isso tem de concentração, de perda de qualidade, de exclusão porque, evidentemente, uma empresa decidir para onde vai o recurso, ela não tem obrigação nenhuma de ter um critério público para isso. Nada obriga na lei, uma empresa que usa a lei Rouanet não tem obrigação de fazer um edital, ela não tem obrigação de fazer uma seleção pública, ela pode fazer e tem algumas que fazem, o Itaú, por exemplo, faz, com parte do seu recurso, mas a maioria não faz e não é culpa delas, não, a lei não pede que faça. Então, o recurso é público, mas a destinação é privada, no esporte, na cultura, etc. Então, com o Gil, eu acho que essa ruptura que a Silvana traz, eu acho que tem uma mudança profunda numa lógica que é a seguinte, gente, que eu acho que tem a ver com a necessidade ou não de ter um Ministério da Cultura, porque é o que você disse, ter um Ministério da Cultura talvez não seja tão importante quanto ter uma política cultural, ter uma definição do papel do Estado na cultura. E o Gil começa assumindo o Ministério propondo a ideia de que o Estado tem um papel na cultura. O Estado não é uma mera instância de transferência de recursos para a área privada definir o que é prioritário. Ele tem que definir critérios públicos e a gente não tem que ter medo e ele, um artista perseguido na ditadura, tem moral e credibilidade o suficiente para dizer isso. A gente não tem que manter esse trauma de que o Estado é o lobo mal da história e vai sempre pegar os artistas, seja sorrateiramente o Estado em algum momento vai atacar, é o lobo mal que vai atacar a vovozinha na fábula que, de certa maneira, se cristalizou no Brasil. Que é isso que, no fundo, está um pouco no inconsciente coletivo de todos nós. Em alguma hora, esse Ministério vai tutelar a gente, em alguma hora, vão perseguir, em alguma hora, por falta de vivência de um Estado democrático, por falta de vivência de um Estado controlado pela sociedade, que é uma vivência realmente precária no Brasil, uma vivência que não se consolidou. Então, o Gil, como ministro, se propõe a enfrentar esse tema, de fundo, que é qual o lugar do Estado na cultura? De um Estado democrático para fugir daqueles dois binômios, Estado autoritário e presente e Estado democrático e ausente. O que é um Estado democrático e presente? É um Estado que tem política pública para a cultura. É um Estado que amplia a sua visão dos assuntos culturais e é capaz de olhar, identificar na sociedade quais são as grandes questões da cultura para um país se desenvolver. Então, olha que maluco, gente. O Ministério da Cultura, até 2003, era o único da Esplanada que não tinha pesquisa com o IBGE para entender quais são os dados da cultura e quais são as questões que devem ser enfrentadas. Até 2003, já existia muitos anos. falávamos aqui dos indicadores de educação lá de trás. Lá de trás, já se tinha uma visão nos anos 30 que um Ministério da Educação deve servir para enfrentar quantas pessoas são alfabetizadas ou analfabetas no país. Isso é um indicador básico, assim como hoje o IDEB, indicadores educacionais que guiam o rumo da educação. Como é que o Ministério da Cultura define suas políticas públicas se ele não sabe, por exemplo, que essas pesquisas trouxeram, que em torno de 90% dos municípios brasileiros não têm centros culturais, não têm sala de cinema, não têm museu e não têm teatro. IBGE que revelou na pesquisa de municípios. 90% dos municípios não têm centros culturais no Brasil. Biblioteca tem dentro da escola, o que não é a mesma coisa que uma biblioteca pública, biblioteca escolar. É diferente de uma biblioteca comunitária como as do Malraux lá na França. Revelou também que 90% dos brasileiros não frequentam salas de cinema, que 85% dos brasileiros não frequentam exibições de arte, que em torno de 90% ou 80% dos brasileiros não frequentam, não têm vida cultural de acesso a equipamentos culturais básicos na formação de uma cidadania básica no século XXI. Como ser um cidadão ou cidadã no século XXI sem acessar cinema, teatro, exposições? É um buraco imenso, é um abismo cultural que a gente já intuía, mas que o IBGE, numa primeira pesquisa feita em 2004, revela e que vai... Bom, se eu não sabia para que serve o Ministério da Cultura, eu começo a pensar o seguinte, olha, se ele não servir para isso, eu acho que ele está perdendo tempo, ele tem que enfrentar esses indicadores socioculturais, ele tem que construir com os municípios uma política de biblioteca, ele tem que construir com os estados uma política de patrimônio e museus, ele tem que construir uma política de cinema que não seja só para fazer filme. Eu saí da universidade e faço um paralelo um pouco entre arquitetura e urbanismo. Eu saí da universidade numa época em que fazer cinema era produzir filmes para não serem distribuídos e não serem exibidos, porque se produziam filmes, mais ficavam na lata. Era película, negativo, então era na lata mesmo, porque não havia a preocupação da política de cultura de incentivar a distribuição e a chegada às pessoas, ou seja, sala de cinema. O filme tem que chegar a alguém. É mais ou menos como fazer arquitetura e não olhar para a cidade, ou seja, eu faço arquitetura aonde? No vácuo? Não, eu faço arquitetura num lugar que tem fluxo de gente, tem calçada, tem transporte público, tem pessoas. Na maquete está lindo, mas na cidade como é que está? Então, eu brinco que a gente fazia cinema na maquete. Na maquete, os filmes eram lindos, mas no mundo real eles não circulavam para ninguém. Ficavam restritos a um pequeno grupo de festivais no Brasil. E eu, com cabeça de cineasta, indo lá para o Ministério da Cultura e pensando, caramba, tem que ter uma política cultural que seja capaz de dar conta de distribuição, de sala de cinema. É evidente que esse é um assunto prioritário para o Brasil. Foram temas tratados com algum êxito nesse processo do período Gil e Juca, na política para o cinema no Brasil. O cinema brasileiro hoje vive um outro momento, um cinema reconhecido lá fora, um cinema potente, tem mil questões ainda, mas é um outro momento. A distribuição foi enfrentada, por exemplo. Então, assim, para que serve mesmo o Ministério da Cultura? Outro tema fundamental que Gil traz para a mesa. A diversidade cultural brasileira, ela não é um problema, ela é um valor. Ela tem que ser abraçada pelo Ministério e não vista como um problema. a gente pode falar, mas isso é óbvio. Não é óbvio. Nos anos 70, herança lá de trás, a visão de cultura do Estado brasileiro é que temos que promover uma identidade nacional. Vamos pegar o samba no Rio de Janeiro e transformar na identidade de todos os brasileiros, até do pessoal lá do Pará que curte o carimbó, até do pessoal lá do Sul que está curtindo os seus ritmos tradicionais, etc. o samba virando uma alegoria do Brasil. Não é o samba da Bahia. O samba do Rio, não é o samba do Recôncavo. Então, não é óbvio. O reconhecimento da diversidade cultural brasileira, na verdade, significa que o Estado passa a promover cultura em todos os Estados e a ver qualidade e importância e potência cultural em todo o Brasil. O Ministério passa, então, a reconhecer, por exemplo, pela primeira vez, as culturas indígenas como parte da sua clientela. Algo que também era só assunto da FUNAI, assunto de terra, saúde e terra, questão fundiária, não como parte da vida e da pulsão cultural brasileira. Os primeiros editais para os indígenas foram realizados nesse momento. Então, essa ampliação de uma visão antropológica de cultura, de uma compreensão mais ampla da clientela do Ministério da Cultura e uma luta pelo orçamento público, não pelas renúncias fiscais da Lei Rouanet, permitiram que o Ministério percorresse um caminho em busca do seu significado, em busca da sua relevância, alcançando sucesso em algumas áreas, como pontos de cultura, como o cinema e o audiovisual. A gente tem essa produção de séries nacionais hoje, que é produto de uma legislação regulatória sobre o mercado de cinema no Brasil, que permitiu ampliar a produção cinematográfica e audiovisual, criando regras de obrigatoriedade de compra de conteúdo nacional pelas distribuidoras e canais estrangeiros. Hoje, a gente tem no Brasil séries de animação que são líderes de audiência em canais como Discovery, em canais como Cartoon, feitos por brasileiros em função de leis e de regras que foram criadas nesse período que obrigam esses canais a comprar produção cultural brasileira e hoje eles dizem olha, a gente agradece esses conteúdos porque eles trouxeram um público novo para os canais de TV que estavam acostumados a trabalhar com classes A e B no Brasil e hoje a gente tem um público muito mais amplo que acessa esses conteúdos. Então, a produção de séries e por aí vai, na música brasileira com os festivais de música, teve um conjunto de ações na frente da economia da cultura entendendo também que a economia cultural é um tema chave e é um tema que Furtado apontou lá atrás mas que ficou um tanto quanto órfão de ações mais concretas no sentido de reconhecer que a cultura, bom, se você não entender ela pela dimensão simbólica, se você não entender ela pela dimensão de direito e cidadania, compreenda pelo menos que ela é uma economia decisiva no século XXI que tem um peso no PIB, que tem um peso no emprego que tem um peso na qualidade do emprego e que tem um impacto geopolítico no mundo porque produção de arquitetura de cinema de música diz respeito a como os países são vistos mundo afora como os povos se relacionam entre si isso é economia isso é geopolítica isso é elementar mas ainda assim é preciso dizer porque não é tão elementar assim quando a gente vê debates jurássicos voltando a pauta no governo atual e que precisam de muita presença nossa e aí gente já para ir concluindo eu puxo a minha relação com a prefeitura e uma experiência que eu acho que tem muito a ver com a experiência da arquitetura e que é uma relação transversal que eu acho fascinante entre o cinema e a arquitetura na gestão do prefeito Fernando Haddad foi criada a Film Commission de São Paulo dentro da SPCine eu não sei se vocês identificam esse órgão ele é o órgão que libera filmagens em São Paulo e que permite e atrai filmagens de fora do Brasil para a cidade de São Paulo não é preciso ter ido para Nova York para a gente conhecer Nova York a gente conhece pelo cinema a gente conhece a arquitetura de Nova York a gente conhece o desenho da cidade pelo imaginário que o audiovisual promoveu no século XX Poderoso Chefão tantos filmes que a gente consumiu quando você vai lá você fala caramba isso aqui eu já vi eu conheço esse bairro de tanta produção e de relação entre o audiovisual e a arquitetura pois bem a Film Commission de Nova York foi a primeira da história planetária anos 50 do século passado São Paulo criou a sua Copan há 5 anos agora vai dar 5 anos e essa semana eu estava lendo no jornal Black Mirror está filmando aqui pois é um episódio aliás aqui do lado no Copan no Copan estou vendo que tem fãs aqui tem gente que gosta da série trabalho da Film Commission e trabalho da SPCine no sentido de dizer por que que acontece um Black Mirror ele quer filmar em lugares que tenham certas características urbanas de paisagem e que tenham facilidades de acesso a estrutura a profissionais e quem faz essa mediação é uma Film Commission que é um órgão público que tem em Nova York como eu disse e agora tem em São Paulo mas também tem em Buenos Aires tem no Chile tem em várias outras cidades então essas cidades disputam porque é claro é muito legal você trazer o Black Mirror pelo impacto que tem imagético e também pelo emprego que gera pela contratação de profissionais transferência tecnológica e por aí vai então você tem aí um negócio fascinante que é como o audiovisual pode promover São Paulo no imaginário internacional São Paulo é muito mais rica como cidade real do que o imaginário que ela tem no seu passado e gerou fixo no tempo de uma cidade sisuda do trabalho locomotiva do Brasil uma cidade que construiu num certo momento uma visão um pouco dura de si mesma um tanto quanto oficial mas que não é a imagem real da cidade do ponto de vista do que a gente conhece e vivencia na cultura da cidade que é de diversidade de migração de uma ebulição constante então é preciso uma atualização da imagem de São Paulo para dentro e para fora isso é muito importante isso passa pela arquitetura isso passa por uma visão pública da arquitetura para um lugar público da arquitetura a arquitetura não é só o que está na maquete como eu estava brincando mas é sobretudo o impacto que ela pode ter numa cidade do ponto de vista estratégico e do ponto de vista geopolítico no desenvolvimento que ela tem então qual a relação de uma política pública com arquitetura é total é total qual a relação de uma política cultural com a vida de vocês é direta não ter um ministério da cultura não ter uma espessine não ter políticas de cultura que sejam capazes de entre outras coisas ativar arquitetura ativar a paisagem ativar o patrimônio ativar a memória ativar a dimensão simbólica de uma cidade de uma comunidade por meio de fomento por meio de incentivo de reconhecimento significa a gente ficar refém de lógicas predatórias do mercado tem lógicas boas do mercado também mas tem lógicas predatórias do mercado significa perder um potencial contemporâneo de inserção internacional que é importantíssimo e eu acho que Black Mirror é um bom exemplo o que significa para São Paulo entrar um pouquinho que seja num episódio Black Mirror o intangível disso é incalculável você não faz uma conta em orçamento você não faz uma conta de padeiro para dizer isso gera tantos empregos isso é um ativo de autoestima isso é um ativo de turismo isso é um ativo fundamental para uma cidade como a nossa falo nossa porque eu não moro aqui mais mas eu me sinto paulistano uma cidade como a nossa que é uma cidade pós-industrial que tem na cultura uma chave importante do seu desenvolvimento e a Film Commission nada mais é pode parecer pouco de que uma gestão do espaço público uma liberação do espaço público permitindo que a rua seja filmada que a Avenida Paulista seja filmada que o Copan seja filmado assim como o Carnaval de Rua ser liberado não por acaso foi uma ação do mesmo período a gente ter uma política para o Carnaval de Rua que era proibido gente o Carnaval de Rua em São Paulo até 10 anos atrás era autorizado para alguns poucos grupos cadastrados na prefeitura se você fosse ocupar com um bloquinho uma rua sem autorização era a polícia literalmente em pleno século XXI o movimento veio de baixo para cima veio de baixo para cima mas também veio a partir de uma política de cultura que liberou os espaços públicos a partir de leis e decretos que antes cerceavam esse espaço público de novo o que uma política cultural impacta a minha vida gente brincar com o Carnaval na rua ocupar a rua ocupar o espaço público ir além de uma visão imediatista do meu espaço privado e para mim nada mais simbólico disso em São Paulo e aí eu faço um apelo para vocês arquitetos e arquitetas que vão pensar a cidade o tempo todo do que a lógica das calçadas em São Paulo para mim é símbolo de uma visão incipiente do que é o espaço público da cultura a calçada em São Paulo é regulada até hoje apesar de existirem tentativas em contrário por um desejo individual cada um faz a sua calçada calçada é expressão individual é quase como os filmes que a gente fazia na ECA USP são expressão individual autoral a calçada é autoral em São Paulo eu me pergunto gente aí muita gente vai para Los Angeles vai para Paris caminhar em ótimas calçadas o que é legal equipamento público maravilhoso andar em calçada é muito legal é muito bom eu acho incrível não dá para andar em calçada em São Paulo na maquete é lindo gente tudo é muito lindo mas não tem calçada eu faço essa analogia porque é a analogia do cinema os filmes eram lindos mas não tinha distribuição nem sala para exibir então na hora que você vai para a política cultural a gente entende o seguinte somos artistas somos aqui todos desenhistas pessoas de alto brilho e talento mas é o seguinte gente a nossa intervenção ela só se realiza quando a gente entende bem essa dimensão da calçada porque ela vai ser regulada por leis por decretos e por políticas públicas por uma presença do Estado que tem que deixar de ser o lobo mal dos traumas brasileiros com o Estado autoritário e tem que passar a cumprir um papel democrático de regulação do espaço público na cultura porque quando você fala isso tem gente que eu já disse isso não, mas isso é um espaço individual a calçada é direito das pessoas fazer a sua calçada não mexa com a minha liberdade individual vem um discurso liberal de defesa de uma calçada privada o que mostra o quanto uma certa visão liberal se transformou no Brasil na verdade em puro patrimonialismo elementar porque liberalismo lá fora não é isso países liberais de grande tradição liberal tem calçadas boas não significa abrir mão de calçada você ser liberal significa acreditar que existe um espaço privado possível existe um espaço público compartilhado mas é sintomático para mim que as calçadas sejam então vamos embora cuidar disso vamos embora pensar que política cultural tem impacto na nossa vida e vocês são fundamentais em participar dessa reconstrução quando o Ministério da Cultura voltar e vai voltar como disse o Zé vai voltar não tem dúvida disso porque o Brasil não encaixa nesse modelinho que eles estão trazendo não cabe não tem como se pegar o Brasil e enfiar nesse modelinho vai passar pode não ser para demorar 4, 8 anos não sei aí não tem bola de cristal mas vai passar quando passar tem que criar de novo o Ministério da Cultura mas tem que criar um Ministério que não é o de 85 não é o do Capanema não é nem o do Gil temos que olhar para essa história gente criar um Ministério da Cultura que seja capaz de dar conta das questões reais da cultura brasileira que seja dar conta das culturas indígenas da arquitetura na presença pública da conta do cinema da conta do Brasil da imagem do Brasil lá fora da conta das nossas questões culturais da música da literatura de tudo que cabe nesse ambiente e vocês vão estar lá construindo isso com certeza absoluta então vamos reconstruir eu acho que já começou essa reconstrução na verdade esse debate aqui é prova disso mas vamos tentar aprender com essa história de acertos, erros aprendizados para a gente avançar e não tentar reinventar a roda quando a coisa vier porque vai vir eu não tenho a menor dúvida disso que vai voltar porque não cabe a cultura brasileira é imensa o Brasil é reconhecido lá fora sobretudo pela nossa cultura pela nossa produção artística e eu gosto sempre de citar o caso de João Gilberto para terminar desculpa já me cedir aqui porque a fala dela me estimulou que é sintoma da nossa potência da nossa carência a gente fala de economia da cultura economia criativa hoje todo mundo enche o pulmão para falar de economia criativa mas o que é isso mesmo? economia criativa o que é isso mesmo? para mim economia criativa é o seguinte é João Gilberto é João Gilberto que é um ícone da Bossa Nova talvez o compositor brasileiro mais intérprete mais tocado mundo afora em qualquer tempo qualquer hotel do mundo que você entrar e o aeroporto que você pisar vai estar tocando o João Gilberto especialmente o disco Chega de Saudade e que é um gênio está aí mas que não paga o aluguel do seu apartamento não tem casa própria isso para mim é economia criativa economia criativa é uma figura como o João Gilberto que seria o nosso Bob Dylan não ter ganhado royalties das suas músicas porque a sua produção simbólica ou arquitetônica ou cinematográfica não gerou propriedade intelectual para os brasileiros e porque a gestão econômica desse ativo simbólico nosso não foi em prol dos brasileiros e dele mesmo como artista porque ele assinou com 20 anos de idade um contratinho leonino com uma gravadora chamada EMI que onde ele cedeu todos os direitos patrimoniais do Chega de Saudade para EMI e ele está na justiça hoje com 80 anos de idade tentando ganhar um pouquinho e despejado da sua casa e sob tutela dos filhos tudo bem que o João Gilberto tem um lado de maluquice dele a personalidade tem também vamos colocar também que tem um lado do João Gilberto verdade mas não é só isso não é só isso ele não é mais maluco que o Bob Dylan ele não é mais maluco que o Bob Dylan do que Kate Richards e tantos outros excêntricos pelo mundo que se dão ao luxo de tão podres e ricos que são de serem o que bem entendem deixa o João Gilberto ser excêntrico deixa o João Gilberto fazer o que ele bem entender ele merece agora não ter conta para pagar aluguel receber a conta de aluguel não poder pagar isso mostra que o Brasil falhou em gerir sua economia da cultura ou quando Cidade de Deus um filme importante para o cinema brasileiro para finalizar o seu orçamento o Fernando Meirelles vende para a Disney os direitos totais de exploração internacional para fechar o orçamento e abrir mão simplesmente de um filme que ficou um ano e meio em cartaz no mundo inteiro e gerou mais de 100 milhões de dólares mundo afora então a economia da criativa não é um discurso para agradar a plateia ele tem que ser encarar de fato como de fato a gente transforma esse ativo simbólico e artístico nacional em riqueza para os brasileiros para os seus artistas e produtores é enfrentar a regulação econômica é enfrentar uma política econômica moderna contemporânea dá para fazer isso? dá está acontecendo em parte o audiovisual passou por essa revolução mas está só no audiovisual por enquanto tem BV em tudo quanto é área tem questões de regulação e de vício econômico em tudo quanto é área cultural da publicidade arquitetura ao cinema tem vícios na cadeia produtiva de todas as áreas da cultura o Estado tem um papel tem obrigação de regular essas áreas então vamos ter economia criativa quando o João Gilberto e gente do porte dele for tratada com mais carinho no Brasil e isso a gente deixa para o próximo Ministério da Cultura cuidar obrigado gente obrigado 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 e aí e aí e aí